Dá tempo aqui, Jairão, do recado do nosso telespectador, enche o telão. Boa tarde, Nico! Hora do almoço, mas ligado no melhor jornal, você é mil iranil do Alves. Ó, tem até um purêzinho ali, rolou um purêzinho, arrozinho, bom, bom, bom também. Próxima! Boa tarde, Nico! Bora almoçar com o dinheiro de tangu nesse frio. Juliana, aí sim, hein, Juliana? Ó, anguzinho, uma guisadinha ali, ó, com abóbora e carne moída, todo dentro. Comida típica nossa, da nossa região aqui, ué. Boa tarde, Nico! Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado essa pessoa maravilhosa em minha vida. Elayne Cristina, te amo pretinha, diz ele lá, ó. O Anderson Fernandes, do Iguaçu e Patinga. Valeu, meu querido! Ele diz, balança! Tamo junto, Anderson! Beijo pra ela, hein! Elayne Cristina, próxima! Fala, Nico! Aqui é o Marconi do Bairro Vitória. Estou assistindo o seu jornal, Grande Marconi. Rapaz, de onde que ele fez essa foto? Lá do alto do Santo Agostinho. É, pegou de frente aqui. Marconi, lá da região do Penha, do Vitória, né, Marconi? Tamo junto, garoto! Obrigado pela audiência aí, um grande amigo que eu tenho, Marconi. Boa tarde, Nico! Meu nome é Lineker, moro no Vila Mariana, aqui em GV. Eu e minha família sempre assistimos você, esse programa nota mil. Nico, o que está acontecendo com a humanidade? É que estamos no fim dos tempos, ele está dizendo, né? Se essa não for a resposta, realmente ninguém sabe. Esses são eu e meu filho Taylor, ele é seu fã. Olha o Taylor aí, ó! Tamo junto, Lineker! Está se referindo aí, é o que a gente começou mostrando no Balan Geral, né? Filho que atirou no próprio pai, no rosto do próprio pai. É o fim dos tempos fazer o quê? Obrigado, viu, Lineker! Manda um abraço pra nós aqui em Mantena! Olha aí sua fã! Melissa Paixão, ela gosta do seu programa. Você é o cara do Leste Mineiro, o Marcos Paixão. Ô, Marcos, tamo junto! Um beijo pra Melissa, nós tamo junto! É, eu tô com a carinha fechadinha lá, porque tava com notícia ruim. Boa tarde, Nico! Sou a Cíntia do Jardim Pérola, em GV, o melhor jornal do leste de Minas, disse a Cíntia. É! Estamos assistindo você, equipe Nota Mil. Manda um beijo pra Maressa Ferraz. Maressa Ferraz, tava em alguma festona de casamento aí, não era na mania? Aí ela aí, ó! Beijo pra ela e pra Cíntia Ferraz, turma lá do Pérola. Boa tarde, Nico! Sou Sofia, tenho oito anos e não perco um balanço. Quero ser policial quando crescer. Ó! Então fico de olho nas reportagens policiais. Ó, aí sim, hein? Tá aprendendo aí, ó, com os nossos queridos aí que trabalham e toda hora estão aqui, aparecendo aqui, né? Tenente André aparece sempre, né? Micael, lá de Telflotone e outros tantos, né? Próxima! Valeu, Jéssica! Boa tarde, Nico! Sou Andréas de Tambacuri, Minas Gerais. Estou ligadinho no seu programa. Nico, manda um abraço pra minha avó Jovina e minha mãe Daniela. Vovó Jovina, mamãe Daniela. Um beijo no coração do Andréas Fernando. Esse é fera! Próxima! Oi, Nico, manda um abraço pro pessoal do Olímpio de Freitas no Santos Dumont 2. Santos Dumont 2. Olímpio de Freitas. Todo mundo abraçado aí, Lu. Boa tarde, Nico. Aqui é o Iraildo, do São Cristóvão. Eu e minha netinha, Isis Gabrieli, estamos ligados no melhor programa com o melhor apresentador de jornal na hora do almoço. Falou, tá falado. Nico, você é mil! Tamo junto, Iraildo. Beijo pra todo mundo aí. Falou, tá falado.